E atenção porque hoje eu, Jane, ela, Cristina, ela, Cristina e eu, Jane, vamos passar algumas dicas pra você comprar sua moto Yamaha neste final de semana. Tem condição de pagamento, tem facilidade, tem uma entrada baixinha, baixinha, todo mundo vai comprar, não vai? Vai. Mas já quero lembrar, viu? Você vai comprar a moto, mas tem que levar o capacete, porque senão, já viu. Dá problema pra você e nós temos todo mundo dirigindo direitinho pelas estradas ou pelas ruas de São Paulo. Vamos começar com a primeira promoção. Vem aqui, Cristina, pertinho de mim, tem essa YBR 125E, é partida elétrica, super econômica também, não é? Isso. Super potente, segundo as revistas especializadas, tem um design avançado. O preço à vista é quanto? R$ 3.954. Ou quanto de entrada? R$ 99 de entrada e mais 24 parcelas fixas de R$ 249. Viu como eles estão facilitando? Aí você vai perguntar, Jane, e o capacete? O capacete é presente pra você comprar uma moto Yamaha zerinho aqui com o pessoal da H&M Motos. Então, venha pra cá nesse final de semana, já aproveita, já compra, já leva, porque tem mais promoção. Se você quiser uma como essa aqui, também tá muito bonita essa, não? Quantas cilindradas? 250 cilindradas. É a Virago, né? A Virago, 250 cilindradas. É boa pra passeio, pra você pegar uma estrada, final de semana, curtir aí, né? Ir pro litoral, super gostoso. Essa sai por quanto? Essa tá R$ 8.998. À vista? À vista. Ou se você preferir, você paga de entrada duas parcelas de R$ 449 e mais 24 de quanto? De R$ 379. Agora, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, atenção, porque essas parcelas são fixas, não é? Boa demais pra você comprar. Levou uma moto dessa? Vai ganhar o capacete também. Mais uma promoção rapidinho pra gente, mostrando a Krypton. Câmbio de quatro marchas, é semi-automática, né? Tem um motor de 105 cilindradas, partida elétrica. Sai por quanto? R$ 3.199. Ou? A entrada de R$ 99,00 e 24 prestações fixas de R$ 203,00. Guarde esse nome, H&M Motos. É uma das lojas Yamaha que participam dessa promoção. O endereço pode anotar. Avenida Jabaquara, R$ 1297. O telefone pra gente, Cristina. 5581-1423. Vai comprar sua moto? O capacete é presente. Enquim. Falequara.